Música E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago com vocês Um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2022 aqui no canal Dessa vez eu trago um vídeo pra nós falarmos sobre um novo modo que deve estar surgindo já na próxima versão, né rapaziada E eu vou explicar pra vocês tudo que deve consistir nesse modo, quais recursos que deve ter dentro dele, quais opções vocês terão pra jogar com seus amigos Então fica ligado até o final do vídeo que vai valer muito a pena, tranquilo? Então lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Pra não perder nada do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou? Então vamos perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, antes eu quero dar um aviso bem interessante pra você que quer ficar por dentro de todas as informações de PES 2022 Porque eu enfim tô meio vergonha na cara, né cara? Eu fiz com o que muitas pessoas estavam me pedindo há um tempão Então eu basicamente organizei todos os vídeos de PES 2022 com as novidades, com as informações em uma única playlist Então se você quiser entrar na playlist e ver todas as informações que teremos do PES 2022 que foram liberadas e disponibilizadas até o momento Dá olhada no card aí acima ou na tela final que eu vou deixar pra vocês E lá vocês terão acesso a todos os vídeos em que eu fiz relacionados a PES 2022, fechou? Pra vocês não terem que ficar procurando, pra vocês conseguirem já ver os vídeos que melhoram, interessa Ou vocês já viram o título, o vídeo que você se interessar por ver Então vai lá e dá lá uma olhada que vai valer muito a pena, fechou? Bom galera, então vamos falar aqui o que vocês querem saber, né mano? Sobre esse novo modo que deve estar surgindo já na próxima versão Essa informação, lembrando, a fonte oficial dessa informação que é o Wii Brothers vai estar aqui no primeiro link Na descrição e lá vocês tem acesso a muitas matérias interessantíssimas relacionadas a PES 2022 E basicamente o que aconteceu, né galera? O que aconteceu basicamente pra termos essa disponibilização dessa informação? Ele mesmo disse nessa matéria oficial que ele, ao ver uma entrevista do Manori Tosota Que é um dos principais produtores e desenvolvedores do PES E é o que sempre costuma dar entrevistas, dar informações sobre o PES Liberar algumas coisas que devem vir na próxima versão Ele consultou fontes ligadas a Konami e ele acredita sim que teremos um novo modo Dentro do MyClub chegando já na próxima versão E como que deve funcionar esse modo, Manori? Como é que ele irá funcionar? Como vocês sabem, uma das principais limitações do PES Principalmente do MyClub e dos seus torneios online É uma das principais reclamações da comunidade É fato não termos um torneio amistoso, um torneio interativo Pra nós jogarmos com os nossos amigos, né rapaziada? Isso vocês sabem muito bem que, mano, há anos a galera pede isso Há anos eu venho sem a Konami enrolando, enrolando sobre esse assunto Falando que estão pensando em uma possibilidade de colocar algo dessa forma Que tem que ser algo bem pensado, bem planejado E até agora nada, né rapaziada? Até agora não vimos esse modo, esse tal modo chegando Então segundo o Wii Brothers, né rapaziada? Ele consultou fontes ligadas a Konami E sim, tudo indica sim que devemos ter sim esse modo chegando no PES 2022 Vou explicar pra vocês como é que ele funciona basicamente, né rapaziada? Bom, basicamente ele será um modo dentro do MyClub Como vocês sabem, o MyClub é o principal modo da Konami O modo mais trabalhado, mais investido pela Konami E você sabe sim que continuará sendo nos próximos anos Principalmente agora que eles irão adquirir o nome de eFootball 2022 E como vocês sabem, esse nome indica nada mais, nada menos Que eles irão se jogar de cabeça nos torneios online Ou seja, no esporte e também nos modos online de jogo Não só nos torneios, mas também nos modos online, né rapaziada? Então é claro, mano, não é novidade pra ninguém Que eles irão investir ainda mais dentro do MyClub Que é o modo que faz o jogo vender Que é o modo que faz eles mais lucrarem com as moedias do MyClub Então esse será um modo, entre aspas, interativo Que estará dentro do MyClub, né rapaziada? Então não será um modo à parte Que estará fora do MyClub pra vocês selecionarem Como a Master League e o Master Lado, por exemplo Não! Ele é um modo que estará embutido dentro do MyClub E basicamente vocês poderão sim organizar torneios interativos Pra vocês jogarem com seus amigos, né rapaziada? Então vocês poderão fazer dessa forma Selecionar os amigos, a quantidade de amigos que vocês querem Para jogar esse torneio O formato de torneio, se é mata-mata Se é classificatório, se é de tabela Se é de pontuação Então você que decide, você que escolhe, né cara? E vocês poderão selecionar a quantidade de amigos Os números de amigos, times que cada um poderão utilizar Que possivelmente serão os seus times do MyClub, né cara? Então basicamente funcionará dessa forma esse torneio Lembrando, ainda não é confirmado Mas é um torneio 5i Brothers É claro, ele, como eu falei pra vocês Consultou fontes ligadas internamente à Konami Ele acredita sim que isso está sim Sendo desenvolvido e trabalhado pra chegar já Na próxima versão Falando curto e grosso Pra quem jogou o PES lá no PS2 Lá no Win 11, né cara? Vai recordar muito bem do que eu estou falando, né mano? Vocês lembram daquele modo chamado Modo Comunidade? Onde era um modo bem legal Que nós podíamos jogar com nossos amigos Era um modo bem parecido com o que eu acabei de descrever pra vocês Vocês poderiam escolher a quantidade de amigos Cada amigo escolhia a sua equipe Como o Barcelona, o Liverpool, o Arsenal E vocês jogavam no torneio No estilo classificatório No estilo de tabela, de mata-mata Vocês que decidiam, né mano? Era algo muito legal Muito interessante e muito divertido Mas na época era algo apenas offline, né cara? Vocês poderiam jogar apenas com seus amigos Todos os amigos da mesma região Com controle de dois Como vocês sabem como é que funcionava lá no PS2, né cara? Cada um escolhia a sua equipe E vocês iam jogando Um contra um No presencial, né rapaziada? Só que dessa vez era funcionar um pouquinho diferente Funcionar da mesma forma No mesmo estilo Desse modo comunidade Mas sim, cada um com sua equipe no MyClub E de forma online, né rapaziada? Então basicamente funcionará dessa forma Como vocês sabem De longe o modo comunidade É um dos mais pedidos Há anos, há anos No PES, né cara? A galera quer muito esse modo de volta E é o que parece Se a Konami está trabalhando E incluir um novo modo como esse Já nas próximas versões Eu estou muito ansioso Para ver o que a Konami está planejando, né cara? Se for dessa forma É claro que eles têm que se modernizarem Não teria como resgatar O modo comunidade E colocar agora, né rapaziada? Porque é claro Que como vocês sabem A maioria das pessoas Não jogam mais presencialmente Um contra o outro No mesmo ambiente Como era lá naquela época, né cara? Então eles têm que se modernizarem Com os dias atuais Então basicamente Eles vão pegar o modo comunidade E adaptarem Para os modos atuais E é claro Fazer dentro de um modo Que faz o jogo vender Como é o modo MyClub, por exemplo Então acho que isso sim Vai ser uma bola certa Da Konami Se isso realmente chegar No PES 2022 Eu tenho certeza Que vai ser uma das principais Novidades do game É claro que eles não devem fazer Como eles fizeram Aquele modo Que eu... Mano, eu não lembro muito bem O nome agora Eu acho que é um modo aleatório, né rapaziada? Que era um modo muito parecido Com o footdraft Que vocês escolhiam suas equipes Vocês trocavam de jogadores Com seus amigos Só que não tínhamos Esse modo online, né rapaziada? E muitas pessoas pediram Com que esse modo chegasse online Dentro do game E a Konami não ouviu Esse modo simplesmente Acabou flopando, né cara? Esse modo acabou flopando Não foi pra frente Tanto que nem vemos atualmente No PES ele presente, né cara? Então eu acho assim Que a Konami está Tendo um planejamento diferente Para incluir esse novo modo Já na versão 2022, né cara? E eu estou muito ansioso Para jogar ele Porque foi um modo Que marcou a minha vida, né mano? Eu joguei demais com meus amigos Cara, eu já sei Dos pés a cabeça Como ele funciona E termos ele Voltando hoje em dia No PES É claro, né? Essas novas modernizações Ele online Cada um com sua equipe Do MyClub Você jogando online Com seus amigos Com 3, 4, 5 amigos Fazendo um torneio interativo Cara, vai ser coisa De outro mundo, mano Vai ser muito legal E muito bacana Caso você realmente Chegue ao PES 2022 Lembrando Caso você queira ver Essa informação com mais detalhes Dá uma olhada aqui no card Aqui abaixo Porque lá ele detalha bem mais Como ela deve chegar Quando ela deve chegar O que ela deve conter Então dá uma olhada Na matéria do E-Brothers Ele descreve tudo exatamente Fechou? Bom rapaziada O vídeo já foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando Se puder deixar o seu gostei Aqui abaixo Também se inscrever aqui no canal Vai ajudar pra caramba Eu fico por aqui galera Até a próxima E... Falou! E... E... Tchau, tchau.